Após denúncia anônima, a Polícia Civil aqui de Maringá apreende caminhão lotado de maconha, a erva venenosa, trazendo o ótimo trabalho da polícia, combatendo o trafo de drogas. Corujão, enche a tela. Esse caminhão carroceria sendo escoltado por viaturas da Polícia Civil de Maringá foi apreendido no final de semana. O veículo transportava mais de meia tonelada de drogas, exatamente 555 quilos de maconha. O entorpecente, dividido em dezenas de fardos, estava escondido em meio a uma carga de adubos. O caminhão foi encontrado abandonado na estrada Miozotes. O motorista não foi localizado. O núcleo de operações com cães da Polícia Civil auxiliou os investigadores do setor antitóxicos da nona SDP durante a apreensão. O cachorro que é treinado indicou o local exato que a droga estava camuflada. Um pouquinho mais de meia tonelada de maconha, um valor substancial, um pecúnio em dinheiro, quando transformado na venda ao final. Então nós vamos descobrir o itinerário que esse caminhão fez, qual era o seu destino, de onde ele saiu, qual era o seu destino e quem eram as pessoas que estavam ganhando dinheiro em toda essa transação. Aqui na delegacia, os policiais descobriram que esse caminhão com placas do Estado de São Paulo, na verdade, trata-se de um veículo clonado. Agora, o trabalho da polícia é descobrir qual seria o destino dessa mercadoria ilícita, mais de 500 quilos de maconha. O delegado adjunto de Maringá destacou, mais uma vez, a colaboração da sociedade, ligando no plantão da delegacia e fazendo denúncias de forma anônima. É fundamental para o nosso trabalho, para o exercício da nossa função, a colaboração da população. E isso tem acontecido aqui em Maringá, os cidadãos maringaenses têm confiado na Polícia Civil e trazido essas informações. Este caso é mais um, que nós tivemos um sucesso na apreensão de drogas graças a uma informação privilegiada vindo de uma denúncia anônima que nós recebemos. Então, os policiais, apesar de não terem conseguido prender o motorista que estava carregando a carga, efetuaram a apreensão dessa droga e agora ela vai dar início a uma nova investigação para que a gente possa chegar a quem eram os proprietários. Olha, a polícia segue investigando. Mas olha só a importância da denúncia anônima por parte do cidadão de bem. Olha só, a polícia chegando até esse caminhão apreendendo meia tonelada de maconha, a erva venenosa. Olha só, a polícia, no momento em que chegou no local onde estava esse caminhão carregado de maconha e estava abandonado na zona rural, aqui na cidade de Maringá. E olha só, hein, a polícia agora segue todas as linhas de investigações para saber o paradeiro do motorista e também qual seria o destino desta droga. É a polícia trabalhando, combatendo o tráfico de drogas e prejuízo para os traficantes. A droga não chegou no seu destino e vai doer no bolso dos traficantes. Isso é muito bom, né? Olha só, olha só, olha só.